Salve meus linhados, pra quem não me conhece, sou o Chico e pra quem me conhece, eu também sou o Chico, beleza? Hoje eu trago pra vocês, rapaziada, o Top 1 Darius, beleza? Atualmente Top 1 Darius do Brasil e já foi o melhor Darius do mundo, Bergola, Challenge Darius contra o Arise, 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 sei lá, mano. Que é o melhor Camilo do Brasil e também é o Top 2 do servidor, atrás apenas do Carioque, tá bom? A gente tem 1.300 pontos no Challenge, então aqui, juntando o Berg e o Arise, a gente tem 2.100 pontos, né, velho? No Challenge, brabo, né, cara? Vamos ver então aí, vamos ver quem leva a melhor. Bergola tá vindo aqui daquele jeito, rapaziada, como? De Conquistador, Triunfo, Lendo a Tenacidade, Até a Borte, Osso Revestido e Inabalável. Arise tá vindo daquele jeitão também, como? De Grasping, Golpe de Escudo, Ventes Evigorantes, Revitalizar, Entrega de Biscoitos e Calçados Mágicos, beleza? Vamos ver aí quem vai levar a melhor, quem vai se dar bem e quem não vai, beleza? Rapaziada, quero lembrar só pra vocês aí que meu curso, estamos com vagas aí até dia 31, estendemos as vagas. Quem tiver interesse, primeiro link na descrição. São várias videoaulas que ficam armazenadas no Hotmart, tem uns aulões ao vivo no Discord, Discord pra tirar suas dúvidas, tem a curso dos alunos no qual eu analiso vocês e vocês vão vir aqui pro YouTube também, tá bom? Entre outras diversas coisas aí, só dá uma olhadinha aí no link na descrição e qualquer coisa vai chamar nas redes sociais. Falando em rede social, lembrando que tem sorteio todos os dias no meu Twitter, cara. Sorteio GRP, brabíssimo pra vocês, só dá uma olhadinha no post fixado. Agora, sem mais delongas, vamos lá. O Arise ali conseguiu levar a melhor nesse early game aí, conseguiu jogar muito bem. Lembrando que o Berger, ele sempre começa com... Com o quê, tá rapaziada? A única exceção ali que ele começa com um W é quando ele tenta fazer alguma tramóia quando o cara tá pela jungle. Quando ele fica nesse matinho aqui e tal. O Diva assistiu o vídeo do Bergola, né? Ele fez um vídeo lá pro canal do Acrinos, top 1. Top 1 e sei lá como que é o nome do quadro do Acrinos. Eu também já fiz lá pro Acrinos também. Mas ele traz um Monochampion e o Monochampion explica tudo o que ele faz. O vídeo do Berg tá muito bom, cara. Nossa, o Arise cobrou muito ele agora. Consegui aprender muito lá no vídeo do Berg. Que era uma época que eu tava querendo aprender a jogar de Darius. Aprendi? Não. Mas meu Darius tá melhor do que antes, pelo menos. Beleza? Ó, esse primeiro... Essas primeiras trades aqui foram favoráveis pro Arise. O Arise não vai continuar aqui. Por mais que o Arise tenha vantagem ali, tipo, tenha vida, tenha o biscoitinho ainda e tal. Tem muita chance ali da Seju ganca ele e etc. Então ele já vai fazer o quê? Já vai fazer a boa. Já dá B ali, já compra a Lâmina de Dorian pra poder aumentar o seu poder no Hill Game. Fechou? A Wave vai começar a puxar pra ele. Ele ainda tem a vantagem que ele tem um teleporte e o Berg. Ela não tem TP. Então, tipo, muito bom aqui isso aí que o Arise fez. Dá um Bzinho ali, tá ligado? Ô, caramba. Muito bom mesmo. Porque, querendo ou não, agora ele ainda tem a vantagem do teleporte. Ô, meu Deus. O Vô, ele trollou aqui agora, guys. Deixa eu voltar aqui. Isso aqui vale muito pra vocês. É uma dica de ouro pra vocês aqui, mano. Isso aqui que o Voli fez ferrou muito o Arise. Porque o Arise teve que flechar. Ó. Ó, aqui. Já tá morto. O Bergola já tá morto. É só ele sair. Não tem que ele continuar correndo atrás do Berg. Porque o bagulhinho do Voli já vai matar o Berg. Tá vendo? Só que ele, ao correr atrás, deixou o Bergola se curar no quê? Aí o Arise acabou tendo que flechar. Beleza? O que o Arise vai fazer aqui agora? Ele pode flechar essa wave. Ou ele pode tentar puxar o mais rápido possível. Acho que ele vai flechar. Vai flechar. Beleza. Vai deixar aqui. Não, mas não tinha por que matar aquele minion do Arise. Se você vai flechar, você não tinha nenhum minion focando aquele. Por que que tu matou? TPzinho no bot. Perfeito. É bem aqui agora. A wave tá boa pra ele. Ótimo o teleporte. Tá vendo? A wave vai puxar pra ele. Ele já consegue chegar aqui no top. Não, não vai conseguir puxar. Não vai conseguir chegar a tempo. Mas vai conseguir pegar pelo menos a maioria dos minions. Talvez vai perder a catapa. Ah, perdeu a catapa, mas pelo menos pegou a experiência dela, né? Um TPzinho no bot. Acabou pegando a killzinha ali. Tá ok. Tá em casa. Ótimo controle de wave aí. Beleza? A gente tem um berga ali agora. Os dois estão bem nivelados, na verdade, em questão level, né? Mas na questão gold, cara. O Arise tá numa vantagem aqui absurda, cara. Ó. O Arise tem 1800 de gold capitalizado. Ou seja, o gold que ele já comprou em itens. Tá bom? Não adianta nada você ter 5 mil de gold, mas só ter capitalizado 2 mil de gold. O capitalizado é o gold que você comprou algum item com ele, beleza? Por isso que eu chamo de gold capitalizado. Oh, meu Deus. Bergola jogou muito bem. Bergola jogou o Dream agora, mano. Jogou o Dream ali, mano. Jogou o Dream, o Dream, o Dream, o Dream. Então, repara. Vamos ver o AD adicional do Arise, pra vocês terem uma ideia. Ele tá com 44 de AD adicional, enquanto o Bergola aqui tá com 5 só. Ele tem duas lâmina de dora, uma espada longa e uma batedora. Enquanto o Bergola não tem muita coisa, não. Nossa, péssimo dive. Péssimo dive. Péssimo dive, cara. O que esse vôlei tá fazendo, irmão? Péssimo dive. Ó, repara ali que o Arise já foi pro Carrascão, né? Já meteu um Carrascão. E ali o Bergola já foi ali pro Matabinija, né? Pra ficar bem suave e defensivozinho. Pra ficar no Graal, né, rapaziada? Pra ficar no Graal. Opa, opa, opa. Nossa senhora! Se o Bergola pega, acabou. A parada que agora a situação tá... Ele tem pote de vida, tem muita coisa ali, hein, mano? Nice. Hum, mas vai tá bom, velho. Caxei em Bela Preta. Mais um gankzinho da Seju. Ele usou bem a ult pra sair do quê? Do Bergola, mas... Vai perder agora uma Big Wave, hein? A vantagem do Arise agora vai por água abaixo. Porque a Wave que vai perder aqui é a Wave Gorda, velho. Wave Gordinha. Deixa eu pegar algum morango aqui, rapaz. E agora o Berg... Esse negócio de um roxo aqui é a experiência. Berg acabou de pegar 7. Enfanto isso, o Arise acabou de pegar 6. O Arise tinha uma vantagem ensurdecedora. Mas foi um dive pior que o outro, cara. E agora ele tá bem, bem atrás, hein? Galera, que eu estiver vendo o vídeo ao vivo, tem código usado no Incente. Vocês já botem lá, hein, velho. Mandei pra vocês no chat aí. Bora lá. Pois é, rapaziada. Pois é, pois é, pois é, mano. A vida é uma grande ilusão. Acho que essa trilha aqui não vai ser muito boa, não, hein? Ok. Vamos vendo aqui. Nossa Senhora, ok. Finalmente, o Volizão fez a boa. Meu Deus do céu. Mas não deu, é. Não fez tão a boa assim, não. Foi mais ou menos a boa, né? Não foi aquela... Nossa Senhora, que boa, né? Nice, ult da Rise. Meu Deus, linda. É só desviado. Nossa, a Manu desviou. A parada ali seria... Era a Janna ter lutado bem antes e era eles terem desviado ali do furacão do Bonner Show. Mas o Bonner deu show, né? Pois é. Cala que não conseguiram desviar ali, mano. Bom dia, Yohan. Salve, salve. Pago feito. Carrasqueira feita. Cabelinho na régua. Mas é, a Moranga é muito bom, né, velho? Isso, cara. Detalhe. Dica pra vocês contra Darius. Isso que a Rise fez. Você viu? O Bergola deu o quê? Ele se aproxima ao invés de afastar. Vocês conseguiram perceber isso? Ele tá correndo. Mas o Bergola dá o quê? Ele cola no cara? Pra não tomar o quê na lâmina e sim tomar no cabo? Rapaziada, isso aqui, mano, é dicas essenciais pra você ganhar contra dados. Inclusive no meu canal secundário, que eu vou deixar o link na descrição aí, eu ensino a jogar contra todas as matchups no top. Se você quer aprender, depois dá uma olhadinha lá, beleza? Sensacional isso aqui, cara. Porque, mano, o Bergola praticamente não dá dano, não aplica hemorragia e não se cura também, tá ligado? Quando ele acerta no cabo. Ó, repara o que ele faz, ó. Ó, ele se aproxima pra não deixar pegar no... Viu? Então. Ó, ah, mas ele morreu. Ó, shit, man. Tomou a utilização da Seju ali, mas foi inteligente. Enquanto isso, o Bergola agora vai punindo muito, cara. Olha o que os dives fazem, né? Vai estar com o game na mão. Bergola entrou na mente do Arise, velho. Olha o Bleed. Olha o Bleed, olha o Voli. Esse Voli é perigoso, mano. Tem que tomar cuidado com esse Voli aí, mano. Ulta, Voli, ulta. Ok. Olha o Bonnet Show. Contra o Vegeta Calvo. Dale. Mas se ele é Calvo? Calvo não é quando você não tem cabelo? Não, você pode ter um pouco de cabelo, né? É, você pode ter um Vegeta Calvo, não pode? Ou não? Pode. Espera aí, análise. Beleza. Beleza. Pô, mulher Arise, sai daí, Arise. Beleza. Só sai daí, Arise. Não dá pra você, irmão. Ai, meu Deus. Nossa Senhora, Bergola do Céu. O que é que foi isso, cara? Bergola que não tem nada a ver com isso. Já vai te dar, Lena Tower aqui. Ótimo. Pegou ali muito Gold agora. Que coisa linda, hein, mano? Que coisa linda. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. É o limite, mano. Pô, vamos vendo aqui. O Bergola já tem a 30 fechada, cara. Enquanto isso, Arise não tem. Tipo, não é uma 30 boa pra Arise aqui, mano. Cara, como que um dive muda muito o jogo, hein, velho? Um dive, cara, muda completamente o jogo, mano. Isso é muito estranho, né, guys? Um dive certo, um dive errado. A vantagem que a Arise tinha, cara, a Arise tinha o dobro de AD do Darius, cara, do Bergola. Era só manter. Mas afobou o feminino novo. Você sabe qual estado? Cara, atualmente eu tô no estado sólido. Beleza. Nice. Consegui usar bem ali a ult. Mas o Bergola... Eu acho que o Bergola deu o... Eu acho que o Bergola deu ali, se eu não me engano. Quero botar depois do VAR aí. Bota no VAR fazendo favor aí, mano. Eu acho que o Bergola lutou errado, hein. Eu acho que o Bergola lutou quando eu tava só com 4 stacks o Arise, hein. O Arise não tava com 5, eu acho. Vamos ver aqui, mano. Vamos botar no VAR aí, mano. Tomar a primeira. Tomar a segunda. Três. Quatro. Ô, Bergola. Não pode, Bergola. Afobou muito ali no Q. Usou o Q. Tipo, talvez era pra ter guardado o... O Bergola tem que guardar esse Q pra quando o Arise juntar, tá ligado? Toda hora o Arise tá dando a ult no Q do Berg. Então, se ele só manter... Não precisa de dar o quê, tá ligado? Vai guardando. Porque se o Arise segurar a ult, você vai estar com a demorragia nele. Se ele tivesse... Dado mais um hit só depois ultado, ele teria matado os dois, hein, rapaziada. Matava bem de boa os dois. Matava. Matava. Hum... Hum... Ele fez por querer, mas foi uma chocada errada então, cara. Não tinha porquê. Não tinha porquê, cara. Ali era só ter guardado o Q mesmo. Mantia ali na hemorragia, no ataque básico. Que ele matava os dois bem suave, cara. Foi... Foi... Foi misplay ali. Misplay total, cara. Não foi uma boa jogada, não. Foi bem, bem ruim a play, cara. Hum... Mas tá no Dallier, tá no Dallier. A intenção foi boa, tá ligado? Pra tentar consertar a play foi interessante, mas... A parada é o erro que ele tá sendo, que ele não tá aguardando o Q, cara. O Arise tá conseguindo usar essa ult dele muito bem. Mas tá no Dallier. Vai seguindo o jogo aqui. Vai estar forçando aqui a Tower do Bot. Vamos vendo aqui. Depois a gente analisa a play lá de novo, beleza, rapaziada? Tá acabando aqui. Se preocupem, não. A gente vai pro Tiratema jogo rápido novamente. Pai, deixa eu voltar aqui pra gente pegar a killzinha do Arise. Deu o TPzinho? Ok. Killzinha. Dream ali no Lucian. No Lucian. Deu o Tralizadinho gordo. Deu o Tralizadinho gordo ali. Ok. Ok. Vai matar, tá? Quatro stacks, perfeito. Fechou ali a Trintizada. Tô pra Trint de cara mesmo. Beleza. Deixou ele matando de guerra. Certo, o vampírico também. E aí? I'm gonna kill. I'm gonna kill. Talvez dava pra ele fugir ali no Flash E, só que depois ele ia dar de cara com o Lucy. Então foi até bom ele não ter gastado o Flash dele. Eu acho que de qualquer forma a Ryzen morreria mesmo, tá ligado? Isso, Felizão. Oh, meu Deus. Muito forte ele, Luciano, cara. E a equipe vermelha se rendeu. Deu bergola, rapaziada. Deu bergola, sim. Beleza? Depois eu vou deixar aqui pra gente poder ver a Play de novo. Então tá aí pros senhores, cara. Eu espero de coração que os senhores tenham curtido, mano. Se vocês curtiram aí, não esqueçam de se inscrever no canal. Não esqueçam de outros vídeos maravilhosos com o Zadedo pra vocês que vão aparecer aí na tela. Quero só lembrar vocês, rapaziada. Não esqueçam de me seguir lá no Twitter. Rola sorteiozinho todos os dias no Twitter pros novos seguidores lá. Só dá uma olhada no post fixado. Mano, tamo junto, meus lindos e os meus mais sinceros e singelos. Valeu, irmão. Não esqueçam de se inscrever no canal.